Seguinte, nesse vídeo estou aqui pra mostrar pra vocês aí um chestzinho Que eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso daqui Que é uma coisa que não é todo chest, inclusive eu acho que é um dos únicos Ou se não, o único que tem isso E bom, antes de de fato mostrar pra vocês o chest Eu vou deixar aí a mensagem do nosso patrocinador Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade Que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes Brasileiros Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil pra você tá fazendo sua compra E você não tem que esperar meses e meses pra receber seu código Produtos a pronta entrega Clique no link que tá na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo E bom, como vocês estão vendo eu já tô com o chest equipado O chest do dia é o Blood Moon Chest 2017 Hoje em dia ele é raro E como dá pra ver aqui tem uma coisa escrita de diferente Que todos os itens dão 15% de dano adicional nos monstros Sim, é literalmente isso E além disso ele também já vem com uma classe Que né, convenhamos Vampire Lord É uma bela de uma classe E bom, como vocês estão vendo aqui os itens são esses aqui Tem uns itenzinhos aí bem temáticos de vampiro né E é bem da hora aí de ver Eu vou deixar essa bengalinha equipada que eu achei da horinha Tem aqui algumas roupas também E dá pra ver que literalmente todos os itens aí Tem essa tagzinha É... de... né Um monstro de dano adicional Então realmente vale muito a pena É muito da hora ver isso Eu realmente não fazia ideia que existia um chest dentro do jogo Que... tivesse isso E como dá pra ver o set é bem da hora Dá pra fazer bastante coisa Eu sei que deve ter gente que deve curtir muito essa temática de vampiro Inclusive pra ter uma capa, ter uma roupa Caraca, o bagulho de color custom ainda mano Que da hora velho Não, na moral, isso aqui tá muito da hora De verdade E ainda por cima tem o petzinho aqui Que é esse daqui Que tá muito bonitinho também E o dragãozinho que é um banco E bom, eu quero mostrar pra vocês então A Vampire Lord aqui pra gente testar E ver como é que essa classe funciona E bom, a classezinha é essa daqui Como tá vendo aqui O encantamento recomendado é o Wizard Então eu já vou deixar aqui encantado Nosso querido Wizard nesta classezinha Pra gente testar ela Eu só tenho que achar ela aqui rapidão E a gente vai testar aqui junto Essa classe, ela tem um foco bem maior assim É, pra farm Então a gente vai justamente testá-la em farms O que, né, faz sentido Já que, né, é uma classezinha aí Voltada pra isso Como dá pra ver as animações são bem grandes Eu lembro que quando veio essa classe No ano passado no Halloween Eu mostrei pra vocês É uma classe bem da hora É uma classe que o ataque é literalmente bem rápido Como dá pra ver aqui Não é uma classe nem um pouco devagar E é bem da hora aí de ver Tipo que tem uma animação própria Literalmente de Vampiro É uma classe que surpreende bastante E de verdade eu acho muito da hora Tem muita gente que não tem classes de farm Como uma Revenant da vida Ou uma coisa assim Então querendo ou não Esse chest também vale muito a pena Por conta da classe É uma classe bem diferente, convenhamos Que tem skills bem diferentes E como dá pra ver Dá pra tankar de boa Eu tô usando o Riot Vamp na espada E por mais que eu esteja usando o Riot Vamp Dá pra ver que eu consigo me manter vivo de boa Que eu não preciso me preocupar com a mana desse ano Coisa de tipo Até porque eu tô tipo Spamando aqui skill E a gente tá bem de boa mesmo Literalmente tipo Eu não tenho nenhuma preocupação nenhuma com isso Então querendo ou não Essa classe é bem da hora Eu vou até testar em Joy Revenant Pra ver aqui como é que funciona Provavelmente vai dar um pouquinho mais de lag Por causa das animações Caraca, tem um morcegão mano em mim Que loucura mano E eu quero ver como é que a gente vai sair aqui Como dá pra ver A classe recupera a vida bem de boa Por mais que a gente tome bastante dano As animações elas são muito bem bonitinhas Eu acho muito da hora Talvez se fosse um vampiro um pouco mais bonito Talvez seria melhor Mas é meio estranho esse vampiro Eu tenho um pouquinho de medo dele Mas pelo que eu tô vendo Essa classe só ataca 3 monstros Mas por mais que seja pouco No caso 3 monstros É o padrão aí Da Revenant e tudo mais Tem muitas classes que atacam 3 monstros Então realmente essa classe é muito da hora mesmo Eu tô achando muito da hora Essa classe é muito boa mesmo Por mais que ela não tenha o maior dano Dentro do jogo Por mais que não seja comparado Uma Revenant Uma coisa do tipo A classe tanca de boa E tem uma das skills aí Que dão cura Só que como aconteceu agora A gente acabou dando uma falecida Porque deve ter algum combo Específico e tudo mais E o auto ataque dela De 2.5 segundos Mas nada de ruim dessa classe Eu realmente gostei bastante desse chest Achei muito da hora Inclusive que todos os itens Literalmente Menos os pets Obviamente Tem dano adicional E isso faz uma baita diferença E eu sei que tem muita gente aí Que curte esses itens Inclusive aí Que vem uma classe junto Então tipo Querendo ou não Vale bastante a pena Eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários O que vocês acharam aí dessa classe E se você gostou aí desse chest Me deixem aqui também E não se esquece então De entrar aí na descrição Pra clicar aí E ver minhas outras redes Aí embaixo E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal ainda Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau